olá aqui no canal tem um passo a passo de uma árvore verde feita com tnt e no vídeo eu falei que dessa maneira dá para todos os anos trocar a árvore de cor desta vez eu fiz esta branca curta esse vídeo se você ainda não é se inscreva no canal e deixe o sininho ativado assim o youtube te notifique cada vez que tiver vídeo novo aqui no canal lisa moriartes esta árvore é um pouquinho diferente da outra então assista o vídeo até o final aqui eu tenho dois metros e meio de tnt branco no comprimento pelo comprimento na outra torna dobrar vou dobrando até ficar da largura da régua eu coloco a régua por cima e dobro eu prendo com o pregador de roupa o tnt sobre a régua e corto com a tesoura eu vou precisar de um pedaço de arame eu retiro o pregador de roupa é desse jeito tá vendo a régua fica daqui dentro é o tamanho dos dois lados da régua eu coloco o arame no meio e torno a prender com o pregador de roupa e agora eu vou picotar com a tesoura o arame ajuda a não não cortar diretamente é só para picotar e vou picotando todinho fica parecendo uma franjinha no decorrer desse tamanho eu vou trocando o pregador de roupa de lugar para ficar mais fácil preso aonde que eu estou picotando agora eu pego e retiro esse arame de dentro e vou abrindo ele abro todinho fica só uma camada só os dois metro e meio de comprimento e vou pegando pontinha por pontinha e puxando eu vou pegando as partes que eu dobrei e vou puxando este daqui é da árvore quando ela estava verde aí eu tirei tudo todos os tnts e deixei só o ferrinho o arame e era dois ferrinho dobrado no meio e ficava um só agora eu desdobrei o ferrinho o arame para fazer duas partes iguais era assim ó essas duas partes aqui encaixava dentro do cano agora eu vou colocar desse lado aqui ó para prender dentro do cano e abrir as duas perninhas e enrolar de um lado e de outro para ficar maior mais volume na árvore aqui é a largura do alicate eu coloco um pouquinho menos do comprimento e dobro para fazer uma espécie de anzol desse jeito aí eu coloco o alicate agora nessa parte aqui de trás e dessa vez eu dobro para trás para fazer uma espécie de apoio para ficar desse jeito aqui ó com apoiozinho e aqui as duas perninhas já aberta ó desse jeito agora nas duas pontas do arame eu dou uma pequena dobrada uma dobradinha para cima porque na hora que eu for prender o TNT eu apertar com um alicate aí vai ficar preso aí fica mais fácil para enrolar aqui ele ainda está no formato do antigo que era duas partes para prender aí eu pego o alicate e faço esse arame ficar esticadinho de novo e dobro só a pontinha só para prender o TNT igual eu falei agora e a mesma para enrolar no arame eu pego e dobro duas partes assim ó uma aqui são dois tá dois metros e meio o outro também são dois metros e meio são duas partes de TNT que eu cortei aí eu encosto um do lado do outro desse jeito dou uma dobrada assim ó coloco aqui dentro da pontinha do arame que eu dobrei eu viro com os penujinho virado para o lado da ponta que está dobrada aqui ó vai ficar melhor para enrolar e aí é só prender com alicate agora é só pegar e ir enrolando e enrolando no arame eu faço assim eu vou consertando colocando um do ladinho do outro e enrolando 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 só enrolando enrolando um lado e aí e aí eu enrolei um lado todo e aí aí é só dar uma volta em volta do ganchozinho e começar a enrolar do outro lado. Enrolei do outro lado todo também aí eu pego e dou uma virada assim com um pouquinho de pelinho para a ponta, encosto no ganchinho que eu fiz e prendo com um alicate. Cortei o restante que sobrou, dou uma arrumadinha, não tem? Para poder ficar bem espanadinho e está pronto. Dessa forma ficou muito melhor. Aqui eu coloquei ainda no cano verde, de quando a árvore estava verde. Ficou bonitinho também assim, mas eu quero todo branco, né? Então vou retirar essas partes aqui agora para mostrar o que eu vou fazer com o cano. Aqui o cano está verde porque eu enrolei o TNT verde, aí eu retirei, aí ficou assim branco, mais um branco assim escuro. Aí eu pintei com corretivo, só falta esse pedacinho aqui, todinho branco. Aqui eu coloquei só na parte de baixo já com o cano pintado de branco. E para finalizar vou colocar na parte de cima. Bom, se gostou compartilhe meus vídeos. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.